Agora com certeza é o feijão dentro do pote de sorvete. Agora, esse pedido... Eita! Tem um buraco? Esse pedido chegou gelado. Era pra chegar gelado mesmo. Afinal, a vingança é um prato que se come frio. Uau, agora eu fiquei com medo. Quando o dia que o Davi fez a comida e o Bino quis comer, pedia um bregado, a Lady comentou, ah, acho coisa, isso, ela vai comer. Aí ele falou assim, eu também não comeria comida de quem eu breguei. E a primeira coisa que ele fez quando ele acordou, começou a cozinhar agora. Uhum. Boa, não comeu agora. Aí a Lady chamou a pita, pita, você pode fazer o almoço hoje? Uhum. Foi uma vingança, a gente tem uma sopinha que vem até com gelo. Completamente nojento, gente, ó. Deixa eu mostrar aqui nessa câmera. Meu Deus. E tá cheiroso. Sério? Ah, tá, tá. Ali você tava preparando ali naquele VT, você tava preparando uma comidinha ou você tava preparando um... Um corte... Rápido, pra jogar umas verdades na cara? Sinceramente, eu assumi aquela responsa da cozinha ali, porque a galera, de uma maneira geral, não tinha um tempero muito gostoso, não. Não tinha, não. Então assim, eu falei, gente, eu gosto de comer bem, não tem a ver com quantidade, tem a ver com qualidade mesmo. Qualquer coisa fica legal. Até um ovo pode ficar mal feito e bem feito. É, depende do tempero, você tá certíssimo. É, então chamei a responsa pra mim. Então assim, não teve nada a ver com vingança, não. Fui sério, foi de boa, foi de boa. Era pra ser. Nenhum momentinho, nenhuma vingança, nenhuma... Aquela amargorinha? Não, não. Não botei mais sal na comida de sacanagem, não fiz nada disso. Gente, por favor, cara, pô, fez direitinho a comida, tá? Fiz, fiz com amor, fiz com amor. Fiz com amor. Vamos para mais um, Juninho. Deixa eu ver, cadê a nossa outra comida? Está bem aqui atrás. Olha, essa bag veio muito recheada. Ela parece pequena, mas cabe coisa aí. Cabe muito. Olha o último. Rapaz, esse é o meu predileto, é um dos meus prediletos, eu gosto. Tcharam! Confesso, eu sou apaixonado por morangos. Juninho sempre declarou que ele era muito apaixonado por morangos. Dizem que é a fruta do amor, né? É. Ui! Até que um dia... Nossa, tá cheiroso esse morango. Cheiroso demais. É pra pegar. Tem certeza? Pode. Ele mostrou pro que era. Meu Deus. Roda aí. Vai! Não vai! Não vai! Pera, 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 pera! Calma! Calma, 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 calma! Tem condições. Essa fruta, ela mexe com a gente. O que que tu tava pensando ali naquele momento? Esse é o problema, eu não tava pensando. Oh, meu Deus. Eu fui no impulso. O calor da emoção, o morango apareceu e aí... Entendi. Putz. Tu não pensou que tinha câmera? Esqueci completamente. Nossa, gente. Esqueci. Olha o que que acontece. Nesse momento aí eu esqueci. Nesse momento você esqueceu? Nunca mais você vai comer o morango da mesma maneira. Não. Eu sempre vou lembrar dessas coisas. Com certeza eu vou lembrar. Ai, meu Deus. Tem que olhar pro morango, eu vou lembrar. Caramba, aquele dia lá... Olha só aquele dia dentro do Big Brother. Vai ter 20 anos eu vou lembrar disso. Sempre tô com medo. Justo. Acredito que, sei lá, acho que eu vou tatuar um morango. Ó! Uma boa ideia. Pra lembrar, né? Não precisa ser o hobby do BBB. Pode ser um morango. Pode ser. Vamos ver. Mas também não sei. O quê? Né? Se a gente precisa que você relembre isso tanto. Meu Deus. Ó! É, pode ficar. Vou entregar a bag.